É, meus caros, teve uma reviravolta aí no caso das inscrições eternas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês porque tem tanta gente aí postando essa foto aí do Free-to-Play aí em uma lápide, né, de túmulo mesmo. E também eu vou mostrar um pouco aí do patch notes e também da minha opinião sobre tudo isso que tá rolando. Galera, como vocês podem ver, inclusive eu aí tô com essa foto aí da morte do Free-to-Play, muita gente tá colocando isso. Isso aí aparentemente foi uma iniciativa da Guild Casuals, né, uma das maiores guilds do jogo. Eles acharam que essa nova funcionalidade, na realidade eu vou dar minha opinião sobre isso, mas a história é essa, galera. Eles tão falando que essa nova funcionalidade vai quebrar o Free-to-Play e por tudo que eu falei no vídeo anterior, eu concordo de certo modo com isso. No entanto, o que eles tão fazendo na realidade é fomentar a comunidade pra poder ajudar eles a melhorarem, né, fazer uma pressão no AFK Arena pra eles diminuírem valores disso, melhorarem a qualidade dessa nova funcionalidade. Porque o preço tá muito caro, galera. Se você for gastar dinheiro, o custo-benefício tá muito caro. Então eles não querem pagar muito pra ter uma funcionalidade que não tá valendo tanto a pena, sim. Então é por isso que eles tão fazendo essa jogada, mas de qualquer forma eu concordo que tá ruim pro Free-to-Play e é por isso que eu até que eu mudei aí minha capinha e eu tô utilizando essa lapidezinha do Free-to-Play aí. Uma coisa que é opinião minha, galera. Vocês vão ver no Patch Notes. Por sinal, eu vou até trocar aqui por Patch Notes, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Seguindo aqui, meus caros, agora tô aí no servidor de teste. Tem o Patch Notes aqui, eu vou deixar aqui passar um pouquinho pra vocês verem e vou continuar falando sobre o que eu tava falando. Então, como eu estava dizendo, né, essa é uma funcionalidade nova, né, essas das inscrições eternas e eles tão liberando aos poucos. E acredito eu que a ideia deles era, como eles tão liberando aos poucos, eles não deixariam as pessoas ficarem full rapidamente, né, porque se não liberava pra Celestial e Pogê, todo mundo ficava full, todo mundo entre aspas, né, os Pay to Win. Aí depois ia liberar pra Indimensionais, todo mundo ia colocar tudo full rapidamente. E eu acredito que isso não é uma coisa que eles queiram que acontecesse, né, que eles não queriam que acontecesse. Mas a comunidade ficou um pouco insatisfeita com essa atitude deles, né, ficaram um pouco impacientes, até talvez eles não explicaram muito bem o que eles queriam e eu tô especulando, não tô falando que seria exatamente isso. Então, criou todo esse burburisco em cima disso e aparentemente eles vão fazer algumas trocas, né. Deixa eu só terminar de passar o Patch Notes aqui, se vocês quiserem dar uma lida aí, vai pausando. Mas eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que tem por aqui, né, agora é só os ajustes, né. Enfim, galera, o que vai vir no novo Patch Notes? Vai vir um novo herói, esse herói aqui que vai ser Tumular, vai ter Arena de Provas, né, que é de praxe. E vai ter um novo evento também, esse Summer Event aí, que vai chamar Island of Solitude. Não sei a tradução pro português não, mas vai ter um novo evento aí. E também vai ter a Ilha de Ouro, né, dois novos eventos aí que vai aparecer aí. E vai ter um ajuste, né, no Eternal Engrave, que seria essa inscrição eterna, né. É, galera, eu moro perto da extração de trem aqui e o trem chegou, velho. Eu não sei se tá dando pra ouvir o barulho dele agora, mas a hora que eu cortei ele tava batendo o sino ali. Mas enfim, galera, como vocês conseguem ver, eles já fizeram uns ajustes aí que eu achei que vai dar meio que na mesma, galera. Pelo que eles estão falando aqui, eles vão aumentar os bônus que a gente vai ganhar aí no geral com essas inscrições, né. E também colocou aí a funcionalidade de zoom, né. Nada demais, mas de qualquer forma eles estão mexendo nisso daqui, mas eu acho que eles vão mexer mais. A Casuals, galera, eu não falei isso lá no início, não. Eles simplesmente falaram que se não mudarem as inscrições eternas, eles simplesmente não vão gastar mais. Essa estratégia da Lilith Games aqui de colocar mais atributo no que você vai ganhar aí com as inscrições eternas, pode ser um tiro nos free-to-play, que talvez, sei lá, se a Casuals falar, pô, agora tá valendo a pena, o atributo é muito grande, então vale a pena pôr esse dinheiro. Eles vão esquecer do free-to-play e aí sim o free-to-play realmente vai tá morto, né. Mas enfim, eu acredito que se a gente continuar colocando essa pressão, tem grandes chances deles fazerem alguma mudança, porque não faz sentido eles colocarem uma funcionalidade que free-to-play não consegue, galera. Pela conta que a galera tava fazendo ali, ia demorar 2, 3 anos pra gente conseguir colocar 1 ou 2 no máximo, entendeu? Nem no máximo que eu tô falando, no 80, né, porque 100 não faz nem sentido colocar, não tem... Sei lá, cara, eu tô colocando 80 como máximo, mas enfim, galera, tava uma coisa absurda pra free-to-play, como eu já explanei no vídeo anterior, dá pra comprar 10 por dia, né, 30 por dia se você resetar. Minha conta tava inclusive errada, né, porque aquela tabelinha que eu coloquei, ela não era o tanto necessário pra chegar em determinado nível, não. Então, era, tipo assim, aqueles valores lá eram somados, né, a tabela tá até aqui do lado. Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Eu coloquei lá como pra chegar no 80, gastaria 6 mil dessas pedrinhas novas, mas não é, galera. Pra chegar no 80, você teria que ter gasto 4.500 mais essas 6 mil, ou seja, seria um gasto aí de 10.500. E pra chegar no 100, galera, seria um gasto aí de 18.200, se eu fiz a conta certa aí que eu tô fazendo de cabeça. Então, é surreal, lembrando que dá pra conseguir uns 30 por dia a custo de 800 gemas, né, no vídeo anterior eu fiz conta com 600 gemas. Então, é absurdo o gasto, galera. Se os baleias acharem que tá bom os atributos agora e falarem, não, pode deixar desse jeito, só aumentar atributo aí, tá beleza com essa nova funcionalidade, aí sim o free-to-play vai morrer, galera. E a gente vai ter que tomar alguma atitude sobre isso. Ou o jogo vai caminhar pra morte. A galera tava discutindo na guild lá, algumas pessoas falando que o jogo já tá caminhando pra sua morte, outras pessoas falando que não. Mas eu sou das pessoas que acreditam que o jogo não tá caminhando pra morrer, né, tem só no usuário Samsung, tem mais de 60 mil pessoas logando diariamente, né, se você pegar a iOS aí e outros dispositivos androides, né, com certeza deve chegar a 300 mil pessoas logando diariamente. Mas, de qualquer forma, se eles continuarem nesse sentido aí de captação extrema de dinheiro que eles tão fazendo e deixar de lado os free-to-play, né, porque eu não vejo problema, cara, se um cara pay-to-win numa funcionalidade nova pra determinado herói conseguir maximizar 10 por mês. Não vejo problema nisso. Se o free-to-play conseguir maximizar uns 2 ou 3, provavelmente. Então, tipo assim, o cara lá pay-to-win teria tudo em 6 meses e o free-to-play, depois de uns 6 meses, teria os metas, pelo menos, se ele tivesse upado com cautela. Isso aí faz bastante sentido e ajuda o jogo a ficar... justo, né, pra todo mundo, né, tanto pra quem gasta quanto pra quem não gasta e dá um dinheiro a mais pra Lilith Games, né, mas eles já vêm fazendo coisas estranhas, né, vocês lembram da moldura que custava mais de 4 mil reais, né, se você converter pra dólar ia dar menos de mil dólares ali, mas, de qualquer forma, são valores absurdos pra qualquer tipo de jogo, né, eles estão cobrando muito caro mesmo, às vezes dá a impressão que eles estão, tipo assim, tentando tirar a última migalha porque eles estão sentindo que alguma coisa está piorando em questão de usuário, né. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que eles comecem a ver que o valor da comunidade é muito grande. O valor do dinheiro pra eles, com certeza, eu não tô falando que eles não devem ganhar dinheiro, mas o valor da comunidade por trás do jogo tem que ser validado, né, a galera tem que dar devido valor à comunidade do jogo, porque se não tem uma comunidade grande, os baleias não vão querer gastar, galera, porque baleia gasta pra sua satisfação pessoal e a satisfação pessoal tá ligada ao tanto de pessoas que estão ali no grupo tentando fazer aquele, tentando chegar na meta que só o baleia consegue fazer, né, por exemplo, de que adianta um baleia chegar no capítulo 42, se ele só vai conseguir que, sei lá, mil pessoas saibam disso, entendeu? É bem melhor ter uma comunidade de 100 mil, um milhão de pessoas sabendo que ele fez esse grande fato, vai com certeza dar uma ênfase maior, né, vai dar uma motivação maior pra ele gastar o tanto que ele gasta, né, lembrando que a gente tá falando de baleias aqui, baleias do jogo é gastos acima de 100 mil reais, e é bem mais que isso, galera. 100 mil reais é uma baleinha jovem, galera, é uma baleinha jovem. Você for olhar lá em dólar, tem gente aí que, ó, tranquilamente 100 mil dólares aí, 100 mil dólares é uma baleia jovem, a galera que gastou mais aí, provavelmente 200, 300, 400 mil dólares aí, não duvidem disso, galera, os caras gastam rios e rios de dinheiros. Posso ter exagerado, galera, mas de qualquer forma é muita grana que os caras gastam. Enfim, galera, é isso aí que eu tenho pra passar pra vocês, fatos principais aí do Patch Notes. Novo herói chegando, como eu falei, teve esse ajuste aí, e também aí aquelas novas funcionalidades, né, aqueles novos eventos, né, brevemente vai chegar aí no servidor de teste, né, acho que já é amanhã, né, dia 29, às 4 da manhã, justamente, de manhã aí já vai estar disponível no servidor de teste. Tava preocupado com outras coisas, galera, vocês devem ter visto aí, tem uma skin da Merrira também que vai chegar, de qualquer forma amanhã tá no servidor aí de teste, eu mostro pra vocês. O que tiver disponibilizado pra mim aí, eu vou trazer pra vocês amanhã, com certeza. Mas então é isso, deixem seu comentário aí embaixo o que vocês estão achando de tudo isso que eu falei. Muito obrigado por vocês verem aqui, como sempre, qualquer crítica, dúvida ou gestão, pode deixar aí embaixo. Valeu, falou e tchau!